Sejam bem-vindos ao Melhor da Tarde. Gente, olha que lugar mais incrível que a gente está fazendo o programa ao vivo hoje. Vou te falar que está sendo uma delícia, está sendo uma delícia, porque a gente já chegou bem cedo aqui, nesse lugar incrível, que é em Mariporã. E hoje o programa vai ser pra lá de especial. Sabe por quê? Você sabe que a gente já está... Olha essa ponte que linda! Depois vou te contar desse lugar, mas eles fazem até casamento. Já fiquei imaginando a noiva chegando aqui, linda, maravilhosa, né? Mas hoje esse programa vai ser especial, porque já há tempos, antes da pandemia, a gente falava que a gente queria estar cada vez mais fora do estúdio, fazendo coisas diferentes. E essa é a primeira oportunidade que a gente está tendo de fazer isso, depois do início do Covid. Então vai ser especial, porque a gente vai unir aqui mais grandes profissionais. Doutor Costela Celso, que vocês sabem que especialista em Costela é o Celso, Celso, não tem como. Bem-vindo, viu? Mais uma vez sempre. Do lado do Celso tem o Tenente, que é especialista em churrasco americano. Gente, você falou em churrasco, acompanhamento, Tenente... É craque, né, Tenente? Aqui, ó... Gente, eu nunca tinha visto uma roda gigante dessa. Eu vou te falar, Adan, que é a minha vontade... Eu falei até para a Yasmin. Ela está sentadinha aí, rodando umas 10 horas, com esses porquinhos deliciosos aqui, com a crostinha crocante, né? Nossa! E ali a gente tem um porco no rolete, né? Olha, vamos ver daqui a pouquinho essas delícias todas. Ah, também aproveitando, só lembrar que já, já tem musical, tem Mantovani. Mantovani vai falar sobre os signos mais festeiros. Tem coisa que não acaba mais, né, Alex? Sefe, boa tarde, boa tarde. Boa tarde! Que delícia a gente fora do estúdio hoje curtindo. Menino, tá gostoso demais, não tá, não? Estamos bem demais? Eu vou te falar que estamos bem demais e mais do que isso. Estamos já começando o programa num estilo que a gente queria fazer há muito tempo, né? Há muito tempo, e com uma energia e quanta gente boa aqui hoje, hein? E a Yasmin, com essa voz incrível, que eu sou fã dessa menina. Obrigada, uma honra. Obrigada pelo convite. Imagina, a honra é toda a voz. Eu adorei o cenário. Ficou lindo? Eu adorei esse cenário. A gente podia passar um sábado aqui, mas não esse, o próximo, né? Ficar semana inteira. Eu acho que hoje, inclusive, depois da gravação, a gente já podia ficar por aqui. É, então. Quer dizer, acabando o programa, porque a gente tá ao vivo mesmo. Exatamente. Acabando o programa, a gente tá dando um tchabum nessa piscina. Você concorda? Eu concordo. Eu tô super dentro. O que vocês falarem, eu tô... Tô na tua. Olha aí, uma festeira, tá vendo? Não, você falou pra mim, vamos, eu já tô indo. Vamos juntos. É, só bora, já fui, já tô lá. E pra começar, vamos começar com música? Olha, também é uma honra ter vocês aqui, viu? Bruninho e Davi, obrigada mesmo. Vamos começar o programa com vocês, tá cantando? Vambora? Não com vocês. Vambora. Pode ser, se namorar fosse bom? Pode demais, é o hino. É o hino. E já dizia, meus amigos, ser solteiro é mais gostoso. Tem festa toda hora, o que vier pra mim é pouco. Eu tô largado, tô mal acostumado. Me botaram, né? O dedo ainda me chamam de casado. Mas minha mulher me deu azia, eu não entro nessa fria. Ser solteiro é o esquema. Eu tô montado no dinheiro, eu pego o ponte dos solteiros. Namorar só dá problema. Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazia. Mulherada, eu tava em casa. Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema. E não tava na balada. Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazia. Mulherada, eu tava em casa. Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema. E não tava na balada. Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazia. Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema. E não tava na balada. Tocar agora uma nova. Uma nova. Acabou de lançar. Uma paz e justiça. Vambora! Será que é muito pedir pra você Responder minha mensagem de ontem Eu sei que tava um pouco tarde, mas Tinha muito sentimento ali Talvez exagerei porque eu vivi Eleva a parte que eu falo em casar Mas a parte que eu vou pra sua porta Gritar o seu nome E pedir pra voltar Pode acreditar Olha eu explicando pra polícia Que eu fiz barulho, mas você que é a bandida Seu guarda, isso não é crime não Isso é só recaída Olha eu explicando pra polícia Que eu fiz barulho, mas você que é a bandida Seu guarda, isso não é crime não Isso é só recaída Faz justiça e prende ela na minha vida Seu guarda, isso não é crime não Isso é só recaída Faz justiça e prende ela na minha vida Oh, música boa E vou dizer uma coisa A música de vocês, assim como da Yasmin São aquelas músicas que falam do cotidiano Falam de amor Mas com letras tão gostosas da gente cantar Quando você vê, você tá tarolando junto Sim, música boa, né? Música boa é outra coisa, né? Exatamente Então